Música Olá, meu nome é Carlos Leser e para esse comentário de literatura começo assim Abre aspas Lemos e escrevemos poesia porque somos humanos A raça humana está repleta de paixão Medicina, advocacia, administração e engenharia são objetivos nobres e necessários para manter-se vivo Mas a poesia, beleza, romance, amor, é para isso que vivemos Fecha aspas Quem disse essas palavras foi o professor de literatura John Keaton Um dos personagens principais do belíssimo filme Sociedade dos Poetas Mortos E desta sua apaixonada fala, resta para mim a ideia de poesia e amor Afinal, pode o amor salvar o mundo? Pode o amor talvez salvar o nosso mundo? Sim, ele pode Esse amor que nos concebeu, que nos foi dado nos primeiros abraços de olhar Esse amor que nos fez crescer e que surgiu em nós de maneira inesperada Esse amor que nos acompanha desde sempre e que pode ser feito um título de um livro Essa Luz no Fim do Nada O amor é essa luz no fim do nada Assim se chama o belo e recém-lançado livro do escritor, tradutor e professor de criação literária Robertson Friseiro Robertson é também um querido amigo Que além de traduzir a representação do amor nesse seu livro de poesias Soube, vindo de Porto Alegre, trazer para nossa cidade o seu tanto de amor, carinho e amizade Tudo dentro de abraços, palavras e ensinamentos que foram renovados no último dia 17 Na sala multiuso do Sesc Montenegro Quando nos brindou com o lançamento e leituras deste seu novo livro Sua literatura, que antes já havia nos encantado com o seu premiado romance Longe das Aldeias Lançado em 2015 Vem agora nos mostrar plena de poesia como o amor Esse tema tão caro a todos nós Pode ser o local onde nos perdemos ou nossa tábua de salvação Mesmo que seja o fogo que arde sem se ver, como escreveu Camões Ou que seja a força mais sutil do mundo, como disse Gandhi O amor é sim uma luz distante de um farol perdido em uma ilha obscura no meio do oceano Do poema intitulado Farol, nesse livro de Robertson Friseiro Todas as definições do amor passeiam pelos versos desse nosso amigo escritor O amor é uma emboscada O amor é um em muitos O amor é sempre liberdade O amor é dor Mas o amor é sempre possibilidade de poesia Mesmo que seja sussurrado na solidão Mesmo que seja gritado ao vento Mesmo que seja a construção de uma vida a dois Ou então que seja muitas vezes descoberto no momento em que se juntam os pedaços quebrados Em que ainda nos ferimos O amor é o sentimento de que mais precisamos É somente com ele que podemos suportar a vida O amor é poesia em forma de oração É essa luz no fim do nada Obrigado, amigo Friseiro, por trazer essa tua luz para perto de nós Por nos mostrar que, na verdade, ainda que consigamos falar a língua dos anjos Sem amor, nada somos Vou ler para vocês um poema intitulado Teorema, que está nesse livro Teorema O ato de amar é o que nos salva de nós mesmos Nunca se ama a esmo O amor, o puro amor, é sempre salvador Pois ao amar, aquele que ama vive a graça desse amor Em estado de graça, mesmo sem ser amado Mesmo que o ser amado nada saiba desse amor Ainda assim, não é errado amar por amar Simplesmente a um só Ou a toda a gente O amor é essa luz no fim do nada Um livro que eu recomendo Do meu querido amigo Roberto Friseiro Um abraço a todos E até o próximo comentário Um abraço a todos